Vamos direto para a Zona Leste, que eu quero te mostrar este acidente aqui. É um cruzamento no Comasa, gente, muito movimentado. Obrigado, Etiane, pela imagem. E aí você está vendo o momento em que o motociclista, ele acaba sendo atingido pelo motorista do carro. Note que é um cruzamento bastante movimentado. E aí o motociclista seguia pela sua preferencial. A preferencial ali, acredito eu, que seja dele, né? Que tem uma faixa aqui no chão. Mas quando a gente tem essa faixa branca aqui, a gente já sabe que o negócio é complicado, né? A gente tem que ficar atento ali. E aí foi o que aconteceu. O motociclista seguia pela sua preferencial. O indicativo de pare está ali, ó. E olha essa imagem, gente. O capacete sai da cabeça do motociclista. A pancada foi tão forte que eu vou te dizer, hein? Rapaz está vivo ali por um milagre, viu? Porque foi feio o negócio. Me dá aqui as informações detalhadas, por favor. Por essa câmera de monitoramento, é possível ver a hora em que a moto e carro batem neste cruzamento na zona leste de Joinville. De acordo com as imagens, o veículo fez o cruzamento e não parou. É bem entre as ruas, ponte serrada com a vítima Arsum. É possível ver também nas imagens o capacete saindo no momento da batida e rolando metros à frente. Não foram repassadas as informações do estado da vítima da moto ou do motorista do veículo. E aí E aí